Bebé, Finn, Bebé, Finn, Bebé, Finn, Bebé, Finn Vamos adivinhar os sons! Escutem o que vocês ouvem! É! Dururu-du-du, bum-bum! 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 Dururu-du-du, tutu! 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 Dururu-du-du, clay! 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 Dururu-du-du, faça um som! Vamos adivinhar o que som um tambor faz! Bum-bum-bum! Bum-bum-bum! Que som um trompete faz! Tu-tu-tu! Que som os pratos fazem! Yay! Yay! Bum-bum-tu-tu-clay! Bum-bum-tu-tu-clay! Jindonjumjunjumjim! Jindomjumj! Jindomjumj! Dururu-du-du, jindomj! Dururu-du-du, toque-toque! Tok-toque! Toc-toque! Dururu-du-du! Vamos adivinhar A campainha faz Ao bater na porta faz Quando abre a porta faz Bom trabalho! Vamos achar mais sons ao nosso redor Tic-tac 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 Pop 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 Tic-tac Tic-tac Encontra o som Vamos adivinhar Que som um relógio faz Tic-tac Que som os copos fazem Tic-tac Que som as bolhas fazem Pop pop Tic-tac 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 Pop pop Tic-tac 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 Pop pop Lavar o carro Hora de lavar o carro Hora de lavar o carro E frega bolhas bolhas Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 lá Divertido Bolhas por todo lugar Eu, você e a galera Todos juntos Trabalhando juntos Pra limpar Vamos lá! Novas mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo Cima e embaixo Queda e direita Vai e volta Gira e gira Bom, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom Bom, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom Chiqui, chiqui, bom, chiqui, chiqui, bom Bom, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom Chiqui, chiqui, bom, chiqui, chiqui, bom Escreve agolhas, bolhas, aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Nuva as mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Esquerda e direita, vai e volta, gira e gira Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, tchiqui, bum Tchiqui, 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 bum Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum Bum, tchiqui, bum, tchiqui, bum, tchiqui, tchiqui, bum Tchiqui, tchiqui, bum, tchiqui, 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 bum Esfrega agolhas, bolhas, aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Luba as mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Esqueta e direita, vai e volta Gira e gira! Bum, tchiqui-bum, tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-boom Tchiqui-tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-tchiqui-bum Bum, tchiqui-boom, tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-bum Tchiqui-tchiqui-boom Tchiqui-tchiqui-tchiqui-bum Tchiqui tchiqui bum, tchiqui tchiqui bum, tchiqui tchiqui bum bum bum! É! Formas na Casa Vamos encontrar formas na casa! Formas na Casa Formas na Casa Encontrem círculos Sim, vamos lá! Uh, 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 círculo Anel! Uh, 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 círculo Bola! Uh, 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 círculo Trampolim! Isso é um círculo também! E esses são círculos também! Uau! Tem muitos círculos! Formas na Casa Formas na Casa Encontrem triângulos Sim, vamos lá! Uh, 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 triângulo Sanduíche! Uh, 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 triângulo Torta! Uh, 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 triângulo Que gostoso! Uh, 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 ilegal Uh, uh, um quadrado! Leicinho! Uh, uh, um quadrado! Moldura! Isso é um quadrado também! Ah, isso não é um quadrado! É um retângulo! Eu vou ensinar a diferença! Ahá! Entendemos! Formas na casa, formas na casa, encontrem retângulos! Sim! Vamos lá! Uh, uh, um retângulo! Tapete! Uh, uh, um retângulo! Mesa! Uh, uh, um retângulo! Ah! Tem uma coixa! O que é isso? Uau! São louquinhos! Agora temos todas as formas! Família de dedos! Mexa, 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 mexa os seus dedos! Mexa, 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 mexa e pare! Uau! Eu quero brincar! Onde está o dedo papai? Dedo papai, dedo papai, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como vai você? Onde está o dedo mamãe? Dedo mamãe, dedo mamãe, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo mamãe, dedo mamãe, dedo mamãe, dedo mamãe, dedo mamãe, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? E aí, o dedo mamãe, dedo mamãe, dedo mamãe, dedo mamãe, dedo mamãe, dedo mamãe, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Isso é divertido! Mas onde está o dedo bebê? Dedo bebê, dedo bebê, onde está? Hum, aha! Aqui estou, aqui estou Como vai você? Dedo papai, dedo mamãe Dedo irmão, dedo irmã E... Dedo bebê! Somos a família de dedos! Mexa, 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 mexa Mexa os seus dedos! Mexa, mexa, mexa Mexa, mexa e pare! Eu sou um pirata! Brody! Entra logo! Hum, não! Não tenha medo, Brody! Ah, não consigo! Tenho medo da água! Hehehe! Hehehe! Tudo bem, Brody! Olha isso aqui! Há muito tempo atrás, tinha um menino que tinha medo da água Igual a mim? Hehehe! 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 Igual a você, Brody! Hehehe! Mas, ele superou o medo! E finalmente, ele se tornou um grande pirata! Hehehe! Hehehe! Também quero ser um pirata corajoso! Hehehe! 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 Pirata! Ondas fortes me acertam, mas resistirei e comandarei a viagem! Sou um pirata! Pirata! Brata! Vamos juntos nessa canção! Hmm! Cantidária na concurragem! Nenhuma onda pode me parar! 3, 2, 1, um! Ah! Ah! Ha! Pelo grande bar lá vou eu Com meu tripulante forte Sou pirata! Pirata! Vamos procurar por ouro Com meu mapa de tesouro logo cedo Sou pirata! Vamos juntos nessa canção Continuar a andar com coragem Ninguém pode me parar Dez, dois, um, ar! Ar-ha! Sou pirata! Pirata! Sou pirata! Pirata! A canção do gato A canção do gato Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja Com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho? Prazer em te conhecer gatinho Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Gato laranja Gato laranja Com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Onde está sua família? Sou um gato laranja Gato laranja, gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Que tal me fazer um carinho? Vamos ser amigos! Ele é um gato laranja Miau, 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 gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau! Oh não, gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Oh não, gato laranja Gato laranja Vamos cuidar de você Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho? Ele é um gato laranja Miau, 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 gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau! Ele é um gato laranja Miau, 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 gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau! Bem-vindo à família! Ele é um gato laranja Miau, 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 gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau! Ele é um gato laranja Miau, 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 gato! Gato, gato laranja Meu pet, meu amigo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu pet, meu amigo, eu te amo Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu Eu fico feliz quando nós estamos juntos Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu É muito divertido quando nós dormimos juntos Lá, 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 você é tão especial para mim Meu pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu pet, meu amigo, eu te amo Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu Eu fico feliz quando nós estamos juntos Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu É muito divertido quando nós corremos juntos Lá, 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 você é tão especial para mim Meu pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu pet, meu amigo, eu te amo Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu Eu fico feliz quando nós estamos juntos Conheça o meu amigo, o gatinho Fofobu É muito divertido quando nós lemos juntos Lá, 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 você é tão especial para mim Meu pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu pet, meu amigo, eu te amo Ele é muito fofo Lá, 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 você é tão especial para mim Lá, 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 você é tão especial para mim Meu pet, meu amigo, eu te amo Lá, 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 você é tão especial para mim Meu pet, meu amigo, eu te amo Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Fiquem seguros, cuidado ao subir Vamos prometer e não esquecer Ficar seguros, com cuidado ao subir Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Sentem no assento, coloquem os cintos Vamos prometer e não esquecer Sentar no assento, colocar os cintos Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Não levantem nem se mexam até o ônibus parar Vamos prometer e não esquecer Não levantar nem mexer até estacionar Vamos prometer e não esquecer Aqui no ônibus vão aprender Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Não ponham a cabeça ou as mãos para fora Vamos prometer e não esquecer Não pôr a cabeça ou as mãos para fora Vamos prometer e não esquecer Vamos prometer e não esquecer La 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 Aqui no ônibus vão aprender Promessas que vocês precisam manter Cuidado ao descer, olhem para os dois lados Vamos prometer e não esquecer Tomar cuidado ao descer, olhar para os dois lados Vamos prometer e não esquecer Prometem de mindinho? Claro! Como está o tempo? Vamos aprender sobre o tempo! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está ensolarado! Hoje está ensolarado, hoje está ensolarado Vamos brincar num quintal, num dia ensolarado Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está chovendo! Hoje está chovendo Hoje está chovendo Vamos pular nas passas num dia de chuva Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo? Está ventando ou nevando? Está ventando Hoje está ventando Hoje está ventando Vamos velejar Eu sou um pirata corajoso Bom dia de vento! Como está o tempo? Como está o tempo? Como está o tempo hoje? Ensolarado ou chovendo Está ventando ou nevando? Está nevando Hoje está nevando Hoje está nevando Vamos fazer um boneco de neve Num dia de neve Aprendemos sobre o tempo O tempo Aprendemos sobre o tempo O tempo Ensolarado ou chovendo? Ventando ou nevando? Aprendemos tudo sobre o tempo Bebê Fim está doente Vamos brincar juntos, Bebê Fim! Não, o Bebê Fim está doente Oh, que pena! Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Oh, quando podemos brincar com ele? Oh, vamos falar pelo walkie-talkie Assim podemos brincar Vai, vai! Bebê Fim! Você nos ouve? Sim! Sentimos saudade Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Oh, como podemos animá-lo? Oh, vamos desenhar o Bebê Tubarão Assim podemos animá-lo Vai, vai! Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Como podemos cuidar dele? Ah, vamos fazer uma sopinha Que fará muito bem pra ele Vai, vai! Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele está com febre, tosse e fungando Como podemos deixá-lo feliz? Oh, vamos presente-lo Podemos deixá-lo feliz Vai, vai! Estou muito doente Não posso brincar Estou com febre, tosse e fungando Meu querido, você vai melhorar depois de dormir Ah, eu vou para a cama Mal posso esperar pra brincar Boa noite E agora finalmente estou bem Posso brincar com a minha família Sempre cuidar de você É! Canção do Dodói Ai, ai, au, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava correndo pro quintal E acabei caindo Estou com o Dodói na minha mão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado Obrigado Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Sim, sim, sim O que aconteceu? Tecido escorregador Rápido demais Fiz um Dodói No cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava olhando as flores E uma abelha me picou Estou com o Dodói na bochecha Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada Obrigada Ai, ai, au, au Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava movendo o vaso E acabei prendendo a mão Estou com o Dodói nos meus dedos Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado Obrigado, crianças Ai, ai Yoga dos animais Lá, 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 lá Hora da yoga dos animais Os braços vão pro alto E levante um pé Fique assim com cuidado Como um flamingo Lá, 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 alto! Lá, 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 alto! Lala como um flamingo! Sou um belo flamingo! Uau! Sente de joelhos, põe as mãos no chão Olhe alto para o céu, como um gatinho Lá, 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 miau! Lá, 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 miau! Lala como um gatinho! Sou uma gatinha fofa! Miau! Miau! Com a barriga pra baixo, alongue o tórax Bote a língua para fora, como uma cobra Lá, 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 tis! Lá, 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 tis! Lala como uma cobra! Sou uma cobra sinistra! Tis! Tis! Essa mão corre! Com a barriga pra baixo, alongue os braços para trás Mexa e balance a cauta, como o bebê tubarão Lá, 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 mexe! Lá, 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 mexe! Lá, 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 como um bebê tubarão! Só um bebê tubarão! Bebê tubarão! Turu-turu-turu-tubarão! 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 Essa é a última pose! Sente-se no chão! Coloque os pés juntos! Mexa os seus joelhos! Como uma borboleta! Lá, 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 voa! Lá, 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 voa! Lá, 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 como uma borboleta! Nós somos borboletas! Loga dos animais! Canção do Cocó Minha barriga dói Minha barriga dói Só um pouquinho, só um pouquinho Eu quero brincar Minha barriga dói Espere por mim, bebê Finn! Sem problema! Espere por mim, carrinho! Vrum, vrum, é claro! Quando precisa fazer Cococô! Cocô! Não segure, vai fazer Cococô! Cocô! Seus amigos pequenos vão te esperar! Cocô! Não segure, vai fazer Cococô! Cocô! Muito bem! Preciso ir, não dá pra segurar Preciso ir, não dá pra segurar Mais um pouquinho, só um pouquinho Eu quero ver o livro Preciso ir, não dá pra segurar Espere por mim, irmão! Não se preocupe! Você vai me esperar, bebê Finn? Sim, sim, é claro! Quando precisa fazer X, X, X X, X Não segure, vai fazer X, X, X X, X Os seus livros vão te esperar X, X, X Não segure, vai fazer X, X, X Ufa, bem melhor Preciso ir, não dá pra segurar Preciso ir, não dá pra segurar Mais um pouquinho, só um pouquinho Tenho medo do escuro Preciso ir, não dá pra segurar Eu preciso fazer X, X Vamos ao banheiro Você vai comigo, papai? Sim, sim, é claro! Quando precisar fazer X, X, X X, X Não segure, vai fazer X, 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 X X, X Sempre vamos te esperar Se você estiver com medo X, 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 X Não segure, vai fazer X, X, X Ufa, bem melhor Você foi muito bem Opa! Não segura, papai! Vai fazer cocô! Canção do Obrigado Obrigada! A palavra mágica é Obrigado Obrigado sempre Obrigado Ficamos felizes ao dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Sou o grato a você Minha irmã Sou o grato a você Meu irmão Ficamos felizes ao dizer Obrigado A palavra mágica Obrigado É a sua vez Obrigada Segura minha mão Obrigado, bebê Fim Lá, 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 lá Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado A palavra mágica é Obrigada Obrigado sempre Obrigada Ficamos felizes ao dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Obrigado Sou o grato a gentileza Da minha mãe Sou o grato a doçura Da minha mãe Ficamos felizes ao dizer Obrigado É a palavra mágica Obrigado Cuidado Obrigado Você está indo muito bem Obrigada, mamãe Lá, 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 lá Obrigado Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado A palavra mágica é Obrigado Obrigado sempre Obrigado Ficamos felizes ao dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Sou grato pela refeição saudável Sou grata pela refeição deliciosa Ficamos felizes ao dizer Obrigado A palavra mágica é A palavra mágica Obrigado Aproveitem a comida Obrigado Aqui está o seu gato Obrigado Lá, 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 lá Obrigado Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado Ficamos felizes ao dizer Obrigado Canção de desculpas Quando brinco com minha irmã Às vezes brigamos Eu tô brava Também estou Estamos bravos Tic-tac o tempo passa Minha raiva vai passando Também Eu quero Brincar com minha irmã Temos a palavra mágica Me desculpa Desculpa Me desculpa Desculpa A palavra Mágica Me desculpa Me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer as bases Quando brinco com meu irmão Às vezes cometo erros Estou bravo Oh-oh Eu vou brincar sozinho Me desculpa Desculpa Me desculpa Desculpa A palavra Mágica Me desculpa Me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer as bases Vamos fazer as bases Me desculpa Me desculpa Desculpa Me desculpa Desculpa A palavra Mágica Me desculpa Me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer as bases Me desculpa Me desculpa Me desculpa Desculpa A palavra Mágica Me desculpa Me desculpa Tá tudo bem Canção do piquenique Vamos fazer um piquenique no quintal Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Pão, alface e queijo Rodelas de tomates e salame Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Os sanduíches gostosos estão prontos! Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Toalha, toalha de mesa e cesta Protetor solar e tapete de yoga Lá, 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 lá Vamos para o piquenique E uma caixa de som pra música Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Chapéus, caderno e giz de cera Bolas e um unicórnio de pelúcia Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Tudo pronto! Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Vamos escolher um livro Esse aqui E a luneta de pirata Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Carra firme! Vamos preparar um piquenique perfeito Pegar o que é essencial Chupeta e maninha E o meu boneco do bebê tubarão Lá, 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 lá Vamos para o piquenique Eu amo o bebê tubarão Estamos todos prontos Que comece o piquenique! Preparamos um piquenique perfeito Temos tudo o que é essencial O som está raiando Um piquenique com a família Sempre é divertido Lá, 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 lá Que dia bom para piquenique! Vamos jogar bola! Ônibus coloridos Dubi, dubi, tuba Ônibus colorido! Dubi, dubi, tuba Vamos lá! Ônibus vermelho Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas vermelhas Bibi, aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus amarelo Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas amarelas Bibi, aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus verde Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas verdes Bibi, aqui estou Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus azul Onde está? Rodas, parabrisas e buzinas azuis Bibi, aqui estou, aqui estou Como vai você? Cantem! Jumã! Melho, amarelo Verde e azul Ônibus colorido Dão voltas Vermelho, amarelo Verde e azul Os ônibus fazem frum-frum Estão prontos para partir? Ônibus vermelho Ônibus vermelho Onde está? Cinto vermelho Câmbio vermelho Volante vermelho Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus amarelo Onde está? Cinto amarelo Câmbio amarelo Volante amarelo Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus verde Onde está? Cinto verde Câmbio verde Volante verde Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus azul Onde está? Cinto azul Câmbio azul Volante azul Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vermelho, amarelo Verde e azul Ônibus coloridos Dão forças Vermelho, amarelo Verde e azul Os ônibus fazem Vrum, 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 vrum Amamos ônibus coloridos Vrum, vrum! Dez ônibusinhos Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, papai, é muito difícil Então, vamos aprender com dez ônibusinhos Um ônibus, um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Bip, bip Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Três ônibusinhos Bebê Brum, brum, lá vamos nós Espere por mim, bebê fim Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Bip, bip Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis Seis ônibusinhos Bip, bip Brum, brum, lá vamos nós Brum, brum, bip, bip Vamos brincar juntos, bebê fim Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Bip, bip Sete, oito, nove Sete, oito, nove Sete, oito, nove Nove ônibusinhos Bip, bip Então, qual é esse ônibus? Esse é o... Vamos esperar um pouco Um ônibus, dois ônibus, três ônibusinhos Quatro ônibus, cinco ônibus, seis ônibusinhos Sete ônibus, oito ônibus, nove ônibusinhos Dez ônibusinhos Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E dez ônibusinhos E dez ônibus, cinco, seis ônibus Faça o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Encole e bata e marque com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Papai, terminamos Vamos preparar os ingredientes para o bolo Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Encole e bata e marque com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Ei, estamos prontos! Vamos fazer a massa juntos! Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Encole e bata e marque com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Vamos esperar um pouco! Quanto mais nós temos que esperar? Bata o bolo, senhor padeiro Passa um bolo mais rápido que der Ah! Ele está pronto! Vamos decorar o bolo juntos! Bata o bolo, senhor padeiro Faça um bolo mais rápido que der Encole e bata e marque com o B Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Para mim e minha família Para mim e minha família Coloque no forno para mim e minha família Uau! Que delícia! Vamos fazer outro bolo na próxima vez Canção do suco de fruta Vamos fazer um suco de fruta Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Bum, bum, bum! Banana! Descasque a banana, descasque a banana Corte a banana, corte a banana Ponha, 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 ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Corte, corte, corte o kiwi Descasque o kiwi, descasque o kiwi Retire o kiwi, retire o kiwi Ponha, 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 ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Vai, 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 uva Pegue as uvas, pegue as uvas Esmague as uvas, esmague as uvas Ponha, 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 ponha tudo junto Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe Mexe, 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 mexe Mexe, mexe Vamos fazer um suco de fruta pro papai Esprema a laranja, esprema a laranja Amasse o morango, amasse o morango Retire o kiwi, retire o kiwi Faça, faça, faça Suco de fruta Faça, faça, faça Suco de fruta Misture a laranja, misture a laranja Misture o morango, misture o morango Misture o kiwi, misture o kiwi Faça, faça, faça Suco de fruta Laranja, morango e kiwi Misture, misture, misture tudo junto Mexe, 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 mexe Mexe tudo junto Faça, faça, faça Suco de fruta Nós fizemos suco de fruta fresquinho Uau! Canção das Delícias e Nojentices Gosto, gosto Vamos fazer comida deliciosa Gosta de peixe Adiciona, mistura tudo junto 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 Gostam de... Peixe de chocolate? Peca! Não, não gosto! Gosta de cogumelos? Gosta de cogumelos? Gosto, gosto! Gosto de cogumelo! Gosto, gosto, gosto! Gosto de cogumelos! Gosta de bolo? Gosta de bolo! Gosto, gosto! Gosto de bolo! Gosto, gosto, gosto! Gosto de bolo! Adiciona! Delícia! Mistura tudo! Delícia! Vai ficar uma delícia! Gostam de... Bolo de cogumelos? Eca! Não, não gosto! Gosta de picles? Gosta de picles? Gosto, gosto! Gosto de picles! Gosto, gosto, gosto! Gosto, gosto! Gosto de picles! Gosta de rosquinhas? Gosta de rosquinhas? Gosto, gosto! Gosto de rosquinhas! Gosto, 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 gosto! Gosto de rosquinhas! Adiciona! Delícia! Mistura tudo! Delícia! Vai ficar uma delícia! Gostam de... rosquinhas de picles? Eca! Não, não gosto! Gosta de doce! Gosta de doce! Gosto, gosto! Gosto de doces! Gosto, gosto, gosto! Gosto de doces! Gosta de hambúrguer! Gosta de hambúrguer! Gosta de hambúrguer! Gosto de hambúrguer! Gosto, 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 gosto! Gosto de hambúrguer! Adiciona! Delícia! Mistura tudo! Delícia! Vai ficar uma delícia! Gostam de hambúrguer doce? Eca! Não, não gosto! Eca! Não, não gosto! Ufa! Cinco Macaquinhos Pulando na Cama! Alô! Aqui é a Doutora Mamãe! Doutora Mamãe! Os macacos estão pulando na cama! Hã? Nada de macacos pulando na cama! Cinco Macaquinhos Pulando na cama! Um caiu e bateu a cabeça! Papai ligou pra Doutora e ela disse... Nada de macacos pulando na cama! Vovô Macaquinho, Bananananás! Macaquinho, Bananananás! Macaquinho, Bananananás! Vovô Macaquinho! Fai! 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 Três macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Pai ligou pra doutora e ela disse Nada de macacos pulando na cama Papai macaquinho, bananá-nanás Macaquinho, bananá-nanás Macaquinho, bananá-nanás Papai macaquinho! Alô? Doutora mamãe? Os macacos estão pulando na cama de novo! Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Papai ligou pra doutora e ela disse Nada de macacos pulando na cama Mamãe macaquinha, bananá-nanás Macaquinha, bananá-nanás Macaquinha, bananá-nanás Mamãe macaquinha! Um macaquinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Papai ligou pra doutora e ela disse Nada de macacos pulando na cama Bebê macaquinho, bananá-nanás Macaquinho, bananá-nanás Macaquinho, bananá-nanás Bebê macaquinho! Macaquinho, bananá-nanás A Dona Aranha Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Adivinha os animais Vamos brincar de adivinhar os animais Adivinha os animais Adivinha os animais Chuba dourada, rugido alto e valente Dentes afiados é o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é É... é o leão Rau, rau, rau Rau, rau, leão É o rei dos animais Rau, rau, leão Dançar, dançar Rau, rau, leão É o rei dos animais Rau, rau, leão Dançar, dançar Minha vez Ganho de lama e visão ruim Dois chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é É o rinoceronte Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, rino Chifres afiados Pisa, pisa, rino Dançar, dançar Pisa, pisa, rino Chifres afiados Pisa, pisa, rino Dançar, dançar Minha vez Orelhas molengas O longo nariz Pele cinza escuro Marfim afiado Consegue adivinhar Qual animal que é É um elefante Balança, balança Balança, elefante Um longo nariz Balança, elefante Dançar, dançar Balança, elefante Um longo nariz Balança, elefante Dançar, dançar Eu quero ir de novo! Não, é a minha vez! Então vamos decidir girando a roleta! Garras afiadas Rezas grandes A caçadora dos céus Consegue adivinhar Qual animal que é É uma águia! Cá, cá, cá Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Dez em uma cama Hora de dormir, crianças! Oh, não tô com sono! Então, vamos brincar juntos! Eram dez em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram E um caiu Ai! Nove! Eram nove em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram E um caiu Oito! Eram oito em uma cama E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram E um caiu Sete! Eram sete em uma cama E o pequeno em uma cama E o pequeno disse E o pequeno disse É pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram E um caiu E um caiu Então todos rolaram Então todos rolaram E um caiu Boa noite Boa noite Neirinho E um caiu Tubarão! E um caiu E um caiu E um caiu E um caiu Bebê-me 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 E um caiu-me E um caiu-me Tubarão Bebê-me 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 Escova os dentes Escova os dentes Escova os dentes Bebê-me Escova os dentes Brilhantes! E quando o bebê fim escovava Quando escovava, quando escovava Quando o bebê fim escovava O bebê tubarão escovava Bebê fim tem um bonequinho Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê fim tem um bonequinho Ele faz duru-duru-duru E onde o bebê fim ia Onde ele ia, onde ele ia Onde o bebê fim ia O bebê tubarão seguia São os melhores amigos Canção do Banho É hora de tomar banho Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Banheira na banheira Vamos entrar na banheira Brinca, brinca com os brinquedos Banho, banho divertido Bolhas, bolhas na banheira Banho de bolhas Toma, banho é divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Lave, lave o cabelo Xampu, xampu Esfrega, esfrega Esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Bolhas, bolhas no seu rosto Bolhas, faça bolhas Esfrega, esfrega o seu rosto Esfrega bem limpinho Enche a água e tudinho Olha o meu rosto! Vamos limpar o rostinho Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Agora é hora de lavar o seu corpo Esfrega, esfrega os seus braços Braços, braços Esfrega, esfrega as suas pernas Pernas, pernas Esfrega, esfrega a barriga Barriga, barriga Tire todos os germes Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Pop! Estoune as bolhas Pop, pop, pop Splash! Enche a água e Splash, splash, splash Splash Seque tudinho Sequinho Tomar banho é divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Agora eu tô limpinho Aperte o botão e inscreva-se Éfrega Éfrega